Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicaaparador.com.net ou .org, você já conhece. Nós vamos falar hoje sobre como simular diodosene utilizando diodo comum. Cara, aqui onde o eletrônicaaparador.com está, é difícil demais conseguir um diodo zene, por exemplo, de 2,5 volts. É difícil, é possível, mas é difícil. E aí, como é que está aí? Está fácil? Cara, e se a gente pudesse simular ou emular ou criar diodosene sem ter o tal zene? Sinistro, né? Vamos utilizar, vamos tentar utilizando diodo comum do tipo 1N4001, 4002, 4003, 4004, 5, 6, 7. Da série 1N4001, vamos tentar criar, emular, fazer funcionar, tanto na prática quanto na teoria. Primeira teoria, depois prática. Um diodo zene de X tensão. Considerando que, já desde o início, um diodo de silício, que é o que a gente vai trabalhar, ele tem ali a tensão dele, limiar, de 0,6 a 0,7 volts. Vamos considerar assim. Ah, Rodrigo, meu midi, cara, estava 0,5. Vamos considerar a média. 0,6. 0,6 volts DC é a tensão que polariza e ativa o nosso diodo retificador, o nosso diodo simulador de zener. Beleza? Então, vamos ver isso na teoria. Desenho prático, desenho simples. E depois na prática. Bora ver se funciona? Vamos lá. Bora, pessoal. Agora, de volta aqui, já temos aqui alguns diodos comuns, do tipo 1N4007. Ai, como é difícil pegar sem ter unha. Ó, pessoal. Tá vendo aí, ó. Esse é o tipo de diodo que a gente vai utilizar aqui nessa parada, meu amigo. Ó, não tem nada de zener ali, tá? Vocês estão vendo, ó. Sei lá como é a luz aí, ó. O cameraman tá tentando. Mas isso aqui é diodo 1N4007, tá bom? Então, ó. O cameraman tenta focar. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é, nós vamos agora, é... Tentar... Tentar não. Desenhar aqui. Na prática, vamos dizer aqui, ó. Prática. Prática. Tá, 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 tá. O cameraman tá lutando pra poder botar mais luz pra cá. Tá meio sinistro, mas beleza. Então, pessoal, a prática. Diodos comuns... Nós vamos fazer o quê? Fazer o seguinte. Tentar simular um diodo zene. Por quê? Porque polarizando um diodo comum no sentido direto... Sentido direto. Anodo catodo. Anodo catodo. Tá. Então, pessoal, sentido direto... Ele... Vai ter uma queda de tensão de por volta de 0,6. Tá. Ó. Desenha aqui, ó. Diodo. Vamos lá. Diodo comum. Vou botar aqui um pouco pra baixo. Esse aqui é um N4007. Então, ó. O símbolo dele tá aqui assim, ó. Ok? Então, temos anodo e catodo. Beleza, pessoal? E a queda de tensão, tá? A queda de tensão entre anodo e catodo vai ser pra um diodo de silício por volta de 0,6 volts ou 0,7 volts contínuo, tá? Vamos dizer assim. Ok? Então, isso é o que vale pra um diodo comum. Ah, mas, Rodrigo, a gente quer simular um diodo zener, cara. Um diodo zener. Aí, vejam vocês. Vamos só... Esse diodo aqui, ó. O comum. Na prática. Vou largar as canetas ali, ó. E na prática vai ficar assim, ó. Vamos dizer. A nossa entrada... Entrada, ó. Tá aqui. Ok? Nossa entrada. Um resistor. R. A saída vai-se embora. E, se a gente ver aqui assim, ó. Vejam vocês, hein. Nós vamos ter o quê? Um diodo comum aqui, ó. Vamos lá dizer. Ah, Rodrigo, eu tenho o... 1N4004. Beleza. Então, aqui, nós vamos ter o quê? Na saída, 0,6 volts. Ao redor disso. Ou 0,7. Ah, beleza. Mas eu tenho diferente, Rodrigo. Eu tenho o seguinte, ó. Entrada. Outra entrada. E vamos lá. Ok. Aí nós temos. Nossa resistência. Nossa saída. E aqui nós temos, ó. 1. 2. E o terra. O GND. Então, nós temos dois, por exemplo, um N4004 e um N4007. Beleza. Na saída, nós vamos ter ao redor de quê? O dobro dali. São dois diodos. Então, 1,2 volts. Vocês observem, pessoal. Está vendo aí? E assim, está sucessivamente. Entrada. Resistência. Aí vem um diodo, dois diodos, três diodos, quatro diodos e o terra. Um exemplo. Então, a gente considera 0,6, 0,6, 0,6 e 0,6. Dá um total de 2,4 volts. Tá? Com as quedas de tensão no diodo. E a saída é exatamente igual. 2,4 volts. Ok, pessoal? Ah, mas, Rodrigo, e a resistência? É, a resistência depende de quanto tu quer de corrente deseja na saída. Mas, beleza. Então, utilizando o diodo comum polarizado diretamente. Utilizando diodos comuns polarizados diretamente, anodo, catodo, a gente obtém e emula diodo zênia. Vamos ver isso aqui na prática? Vamos lá. Bom, pessoal. Estamos de volta. Agora, na prática, aqui na bancada, né? Vamos utilizar o seguinte. Uma micro protoboard. Alguns jampers aqui, ó. Tá? E o que mais? Deixa eu ver. Tirar esse zoom aqui um pouco. E os diodos, ó. Diodo comum, como eu já tinha mostrado pra vocês, o que eu fiz foi dobrá-los, tá? Então, ó. Estão eles aí. E aqui sim. Aqui nós temos uma resistência. Tá? Temos aqui um resistor de 470 ohms. Vocês conseguem ver ali, ó. Ó. Amarelo. Roxo, né? Marrom. E dourado. Então, 470 ohms, aproximadamente. Resistor. É o que eu tenho aqui. E por que eu utilizei esse cara? Não é o que eu tenho aqui, não. Pelo seguinte. Eu vou mostrar pra vocês o porquê dele aqui com... Vou pegar um papel e caneta só pra vocês verem como que eu fiz isso aqui, ó. Por que que eu escolhi esse cara? Olha só. Pessoal, foi pelo seguinte. Eu peguei os quatro diodos, né? Aí vocês estão falando, mas por que o resistor de 470 ohms? Pelo seguinte. Como eu estou pensando em utilizar uma fonte de alimentação, que seria a nossa entrada do circuito que eu tinha desenhado, vocês viram na entrada do diodo, seria de quando? Eu quero utilizar aqui uma fonte, ó, de mais ou menos 12 volts. Tá, pessoal? A fonte de alimentação. Aí o que que acontece? Bom, Rodrigo, e daí? O que que tem a ver o resistor de 470 ohms? O que acontece é o seguinte. Pegando caneta azul, que eu gosto da parada bem colorida, né? Vamos considerar o seguinte. Nossa fonte de alimentação. Então, VIN, que é a entrada, 12 volts, né? É, contínuo. Legal. A nossa resistência. Definimos 470 R, né? 470 ohms. Tá. Bom, a partir disso, por que que eu escolhi 470? Pra isso aqui, ó. Pra gente chegar à nossa corrente. Qual é a nossa corrente? Pô, Rodrigo, tá fácil, né? É, tá relativamente fácil, né? Só, não prolongando mais a lei de ohms, né? Vamos lá pra aquele círculo da verdade. Mas aqui eu vou pra pirâmide da verdade do Rodrigo, ó. Aprendi no curso técnico e ficou assim, ó. Resistência, tensão, corrente. É fácil. A gente tem aqui dois dados que já não dá a possibilidade do terceiro. Tan, tan, tan. Mas aí é que tá. Bom, aí é que tá. Isso aqui é parecido quando a gente vai calcular a corrente pra o LED, né? O resistor pra LED, pra resistar, pra limitar a corrente do LED. Por quê? Porque nós falamos ainda há pouco de quê? Tan, tan, tan. 4 vezes. Rodrigo, o que que é isso 4 vezes? 4 diodos. Então, nós estávamos falando de mais ou menos ali os seus 4,06 ou 0,7 volts, correto? Ah, Rodrigo, tô lembrado que isso aqui é o valor pro silício, né? Exatamente. E nós falamos de 4 diodos. Então, quanto é que dá essa continha aqui, pessoal? Bom, ela pode dar ao redor, né? Vamos lá. Mais ou menos. De 2,4 volts a 2,8 volts. Não é isso? Pra 0,7 tal, 0,6 tal. Bacana. Então, nós temos que considerar isso aqui como queda de tensão. Por quê? Os 4 diodos em série, eles vão causar uma queda de tensão disso aqui. 2,4 a 2,8 volts. Vamos considerar o pior cenário sempre. Então, a nossa conta, qual é a nossa corrente aqui? Teria que ser a corrente, né? É igual a tensão, qual? A 12 volts da entrada, menos 2,8 do consumo dos diodos, dividido pela corrente que a gente... Tá? Para. Pessoal, errei. A gente quer saber a corrente, como é que eu posso dividir pela corrente, não é isso? Então, a corrente é a tensão de entrada, Vim, menos a tensão dos diodos, dividido pelo resistor. Ou seja, pela resistência que nós estamos utilizando, que é de 470 ohms. Que vai dar o quê? Corrente é igual a... Vamos lá para essa conta. 12. 12 menos 2,8. Não sei se dá para ver daí, pessoal. Dividido por 470. Deu lá, ó, 0,01957. 0,019, não é isso? 0,019 ampere. Confirmando, ó. Bom, o que é isso aqui? Ah, Rodrigo, é a corrente. É, legal. Isso aí nós sabemos, realmente. Nós, utilizando o resistor de 470 ohms, temos uma corrente aproximada de 19 miliampere. Quase 20 miliampere, porque vocês viram um 975, tá, tá, tá. Ou seja, os nossos diodos, Com esse resistor, vão permitir a passagem, a alimentação de um circuito que consuma até 20 miliampere. Rodrigo, é muito pouco. É, porque a gente está limitando com esse resistor. Depende do resistor que você vai utilizar por aí. E para finalizar, eu digo, eu não fiz essa, no início eu não fiz essa conta como fiz agora. Talvez por isso eu tenha errado ali. Pelo seguinte, eu quis definir a corrente para depois definir o resistor. É que agora eu já falei para vocês o resistor, porque eu já tinha ali na mão. Mas eu antes falei assim, não, eu quero botar aí como se eu estivesse querendo alimentar um LED, por exemplo. Um LED vai de 20 miliampere, tem data-g de 40 miliampere, dependendo do tipo de LED. Então fui eu que determinei entre 20 miliampere, descobri o resistor de 470. Ah, mas como, Rodrigo? Bastaria modificar a conta aqui. Aonde? Para descobrir a resistência, seria que ser a tensão dividida pela corrente. Rodrigo, eu não entendi. Pessoal, só para finalizar isso aqui, seria assim, a resistência seria a mesma tensão, os mesmos 12 volts, menos os mesmos 2,8 volts, dividido pelo 0,02 ampere. Que vai dar o quê? Resistência igual, vamos lá, só para tirar a dúvida. De novo, 12 menos, eita, 2,8, dividido por 0,02. Está lá, 4,60. 4,60 ohms. Ah, Rodrigo, você utilizou 470. Exato, que é o valor comercial mais próximo. Entendeu, pessoal? E não há qualquer problema. E aí, a gente limitou a corrente em 20 miliampere, como a gente queria. Foi aí a questão. Uma vez sabendo disso agora, que foi essa teoriazinha, para mostrar para vocês por que eu utilizei esse resistor, vamos agora, de fato, montar isso aqui na protoboard. Dá um segundo que eu vou tirar, vou limpar a mesa, tá? Pessoal, beleza. Então, agora vamos montar, né? Vamos montar o circuito. Bem, basicamente. Protoboard, linha positiva e negativa. Então, vamos lá. Eu dobrei as pernas dos diodos e... Então, para começar do zero. Vou tentar montar o mais didático possível, tá, pessoal? Caiu o meu jumper. Veja vocês. Positivo. Negativo. A diretora aí vai adequando a câmera. Mas vocês sabem o que eu estou fazendo. Positivo e negativo. Só puxei esses dois fios aqui, porque eles vão ligados à fonte. Aqui é a nossa entrada. Vamos considerar assim, tá? Temos a entrada. Aí nós vimos lá no circuito que a entrada vinha seguida de um resistor. Que é justamente o resistor limitador de corrente do circuito. Tá? Temos aqui o de 470 ohms. Beleza. Então, ele vem na nossa entrada, que é o positivo. Eu vou plugar e depois vocês veem. Vou botar aqui. Tem bastante espaço. Vou botar aqui assim. Vejam. Coloquei ali, ó. Nosso resistor de 470 ohms. Ou seja, Rodrigo está pegando aonde? Veja bem. Está no positivo. É a entrada, ó. Pá. Está em série com a entrada. Positivo. Ah, e o negativo? Esquece o negativo por agora. Beleza? Ah, e mais. Sabendo que a protoboard trabalha entre colunas e linha, a gente não pode agora ligar uma outra coisa muito aqui. Vamos lá. Mostrando a prática. Parar de papo. Os diodos têm que estar em série. A gente viu no circuito. Não é isso? Então, olha o que eu vou fazer. Sem me importar. Claro, a polaridade do diodo, sim. Vejam. Ele não é um zener. Então, vamos tentar ver se a câmera focaliza. Está aqui o diodo. Ele está polarizado diretamente. Vejam a faixa cinza. Então, depois do resistor, justamente, já vem o diodo. Está em série, ó. Veja a ligação. Estão em série. Agora, o que a gente tem que fazer? Colocar os demais diodos em série com este cara que está aí. É o que eu vou fazer. Tá? Vejam. Agora, para não tomar muito tempo de vocês. De novo. Anodo e catodo. Ah, Rodrigo, qual é o positivo e qual é o negativo? Ó, veja aí. O negativo é o que está com a faixa cinza. E o positivo é o que está sem faixa. Então, ele vai ligado na faixa cinza do outro. Para ser em série. Vou pular até aqui assim, ó. Pular de linha. Assim pode. Porque tem uma linha ali no meio que divide. Então, eita. Muita força dá nisso. Coloquei o diodo, pessoal. Ó, mais um. Amassei agora, mas tá. Pulei de linha, então pode ser assim. Porque aqui corta, não tem contato. Vamos seguir. Continuando a série. Mais um. Veja. Tá em série. Onde termina um, começa o outro. Negativo de um, positivo de outro. E assim vamos. E agora o que a gente tem que fazer? Vamos terminar nessa linha azul aqui, que é o negativo. Olha só. É difícil montar assim. Mas, vamos na tentativa, né? Agora, de novo. Não podemos errar polaridade. Negativo e positivo. Ó, dobrei a perna errada. Pronto. Olha aí. Pronto. Ah, mas Rodrigo, você não colocou ele colado na perna desse. Não, é verdade. Vejam. Não precisa, tá, pessoal? Porque sabemos que toda essa coluna aqui, toda essa linha, é uma coluna que tá interligada do primeiro a último. Então, não tem problema. E tá ligado negativo. Mas, Rodrigo, não tem nada ligado nesse negativo. É verdade, ainda. Vejam vocês, fazer um grande pulo do gato aqui, ó. Um jumper do negativo. Veja, ó. Negativo. Cadê? O pessoal vê. Tá ali. O negativo, ó. Vamos pular pra esse outro aqui, ó. Pra também ser negativo. Agora, tô interligado. Pronto. Agora, tô interligado. Aqui temos negativo. Como não fazia contato, agora faz. Então, tem negativo e negativo. Bom, Rodrigo, e aí? Vamos fazer o seguinte agora. A nossa entrada, a nossa saída vai ser bem aqui, né? Depois da resistência. Certo? Bem aqui. Rodrigo, e aí? Depois dos diodos? Antes dos diodos? Claro. Os diodos só estão colocando em série. Com terra, né? Então, eles aqui estão simulando um zener. Então, aqui é a nossa entrada. Aqui é a nossa entrada. Perdão. Vai entrar 12 volts, que eu vou injetar por aqui. E aqui vai ser a nossa saída. E daqui tem que sair, ó. Mais ou menos, aquilo que a gente falou. De 2,4 a 2,8 volts em média. Pode variar 2,5, 2,3, 3 volts. Mas é. 1, 2, 3, 4. 7 vezes 4, 28. 6 vezes 4, 24. Então, é isso. Ah, e o outro terra. Claro. Eu não tenho jumper preto mais, ó. Mas o outro terra pode ficar até aqui. Não tem problema. Terra é terra. Pronto. Então, tá aí. Tá montado o circuito, cara. Fechamos. Agora é só ligar na fonte. Vamos dar um zoom aqui, Alt. Pra vocês poderem ver isso aqui na fonte. Bom, pessoal. Agora vocês estão vendo. Nosso circuito continua aqui do jeito que vocês viram agora há pouco. Só fiz dar pause e tirar. Circuito montado. Tá. Ah, sim. Tá vendo ao contrário. A gente montou assim como entrada aqui. Eu vou dar a entrada aqui pelo seguinte. Porque a fonte está ali. Então, entrada e saída, tá? Tem o que aqui, ó. Um multímetro. E uma fonte. Vamos lá. A fonte eu quero em 12 volts. Parece que já está. 12 volts. E corrente? Não importa. Deixa limitada aí em 1 ampere. Tá bom demais. Beleza. Por quê? Porque a gente já sabe que a gente vai consumir dela ali no máximo 20 miliampere, né, pessoal? Ah, Rodrigo. Então, 1 ampere é um absurdo. Tá com medo? Não. Então, tá bom. Bota aí, 1 ampere. E a gente sabe que, pelos nossos cálculos, a gente vai consumir só essas duas casas aqui, né? Porque aqui é 100 miliampere, aqui é 20 miliampere. Então, é isso. Então, o multímetro, ó. Colocar na escala de medida de tensão, DC. Não sei se a luz melhora ou não. Onde é a luz desse cara? Não é aqui, não. É aqui. Fica a mesma coisa. Então, tá aí o multímetro. E o que eu fiz aqui foi botar uma garra de jacaré, pessoal, pra poder segurar no esfinge. Então, vejam vocês. Eu vou aqui, ó. Como já tinha plugado a entrada, negativo. O cameraman, veja aí, porque eu não posso ajudar, não. Dá o zoom aí pro pessoal ver. Ó, que possam ver. Negativo. Tô plugando aqui, ó. Conectando negativo. E o positivo da entrada, né? Ou melhor, da saída. A saída do nosso circuito aqui, do nosso protótipo, tem que medir aqui. Ou seja, o que a gente espera ver aqui? Mesmo que entre 12 volts no nosso circuito, que tá entrando aqui, ó, pessoal. Tem que sair outra coisa. Tem que sair os 2,6 ou 2,4, 3, por aí. Mas não pode sair 12, se não, tamo frito. Beleza? Vou ligar já a entrada, ó. Liguei a entrada. Pã, pã. Observem lá na fonte, ó. Olha a fonte lá, pessoal. Vejam vocês lá, ó. Vejam isso. Consumindo, ó. De acordo aos nossos cálculos, pessoal. Tá ali 16 miliampé. Tá totalmente dentro da nossa teoria, cara. A gente calculou pra 20 miliampé, mas sabemos que tem o quê? A resistência, a tolerância, os próprios diodos não são intrinsecamente perfeitos e idênticos. Cara, muito show de bola. Então, é isso, ó. Na entrada já tá mostrando que tem entra 12 volts e tem um consumo de 16 miliampé. Que, claro, tem que ser a nossa resistência limitadora. Vamos ver agora quanto a gente tem na saída. Multímetro é o que importa agora, ó. Liguei. Cadê? Tá aí. Tá dando pra pegar, cameraman, aí? Olha aí, pessoal. É que a conexão não está boa, tá? Ele marca 2.9 e eu acho que isso é o correto. Pratoboard dá mau contato, tá vendo? Esse é o problema de protoboard. Mas tá aí. Vejam vocês. Temos uma queda de tensão, ó. Ou melhor, temos uma tensão na saída agora, ó, de 2.9 volts. Que coincide, né, literalmente com o que falávamos dos 2,8 volts. Tá lá. Entra 12 e sai 2.9. Utilizando diodos retificadores de uso geral, um N4007, como Zener. Claro, quero deixar o meu adendo e falar. Pessoal, isso aqui não é uma solução definitiva, isso aqui é um protótipo, isso aqui é uma coisa que a gente não deve ficar usando. Nada melhor do que a gente utilizar o Zener daquele valor, até porque ele foi fabricado, aquele componente, para aquela função. Aqui nós temos 4 diodos fazendo, simulando um Zener, mas a palavra é simulando, ele não é um Zener de verdade. Então, por mais que esses zoom N4007, na teoria, suportem até mais corrente, enfim, tá? Ou maior dissipação de potência, obviamente, esqueçam. Vamos sempre tentar utilizar o Zener. Agora, estou prototipando, não tem o componente? Beleza. Vale a pena, na ausência daquele componente oficial, você tentar sim modificar, testar, montar. Mas por que eu falo isso? Porque sim, acredito eu, que a gente colocando uma carga a mais na saída, porque aqui já tem uma carga, né, o resistor limitador, colocando uma carga a mais na saída, vai cair a tensão daqui. Ou seja, ele não vai conseguir manter muito bem a tensão aqui. Eu não acredito muito que ele vai manter os 2.9 volts aí perfeitos. Ele deve cair. Por quê? Porque vai estar demandando mais corrente. Bom, mas fica a dica na emergência, diodo Zener com diodo comum. Ficou aí? Espero que tenham gostado. Dê o teu gostei. Clica no sininho. Compartilhe esse conteúdo. E muito obrigado pela tua presença. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle